E aí galera, gameplayzinho de PB pra vocês, e eu tenho uma sala já antes iniciada, mas tá massa, ai morri. Deixa eu gritar lá aí Thiago, deixa eu dormir velho. Eu estou mandando uns tiros cara. Pô louco, parece que é um gozo. Você não tá ligado, cara, dá uma olhada na minha pistola agora. Ah, vamos ver. Não, tô de boa né? Ah. Agora fala, chama o Clint's Studio, chama aí. Chama o Clint's Studio aí. Cheguei. Ah, velho. Chama o Clint's Studio aí. Cheguei. Ah velho. Chega girando, não precisa nem matar os caras. Isso aqui ó. Uou. Só de ficar girando, a gente vai ficar na frente do começo. Não, eu tô um verdadeiro cara. Não, só do Clint's Studio. Tem um gozo em ganho, lembra do... O que é? Do 64 lá? Do 037. Verdade, 07 Golden Eye. Golden Eye. Pega Golden Eye aqui, toma no AI. Outro tipo de vence aí. Eu tô preocupado de vida, eu acho que eu tô com problema sério de vida. Tô com problema de saúde, cara. Ah, velho. Como assim? Meu plano de saúde não cobre tiro. Não cobre tiro? Poxa vida, hein. Não cobre nem briga, imagina tiro. Conta da história que você brigou, Arthur. E os caras não queria... Eu não briguei, cara. Só você que acabou com o meu supercilho, velho. Eu tava de boa. Aí. Eu tava de boa no show lá da nossa banda. Cegado, gravação DVD. De repente, eu bater no cabelo. Cegado com a guitarra. Cegado, vai lá. E começa a dançar com a guitarra. E bate a guitarra no meu supercilho, velho. Cortou meu supercilho no meio do show. Na terceira música do DVD. O resto do DVD eu tinha de óculos. Tô vazando sangue do Arthur no meio do show, cara. Parecia uma banda de black metal. Daí depois do show, cheguei, fui no hospital. Falei assim, então, né? Eu tava lá no show. Cortou meu supercilho no meu supercilho. A mulher não acreditou em mim. Ela falou assim... Eu ganhei, cara. Você ganhou? Eu ganhei sem matar ninguém. Você só morreu, velho. Não é possível. Ah, não. Eu sou do vermelho. Perdi. Ah, parabéns. Você tá bem ligado no jogo mesmo. Mas termina a história, cara. Deixa eu terminar a minha história, cara. Então, terminou a minha história. Fui no hospital. Falei assim... Ah, então. Cortou meu supercilho porque eu tava lá no show e tal. A mulher falou assim... Me desculpa, mas o seu plano não cobre brigas. Falei... Não, moça. Não foi briga. Ela... Desculpa, mas não cobre brigas. Falei... Não, só porque meu supercilho tá cortado. Não quer dizer que eu briguei. Ela... Desculpa, não cobre brigas. Falei... Moça, tem sete câmeras lá mostrando a guitarra batendo no meu rosto e eu não briguei com ninguém. Ela olhou. Falei... Entra no site da banda, dá uma olhada, grava só no DVD. Olha como que eu tô vestido. Tava parecendo... Tava parecendo uma xuxa, cara. Tava bizarro. Tava com uma camisa que era da minha ex-sogra. Mas era muito maçã. Então, né... Ah, então... Pode cobrir com o plano de saúde, então. Você deu os pontos ali nos percílios, cegados... Culpa minha? E essa é a minha história. É... O seu plano de saúde cobra briga, meu não, cara. Cara, eu vim aqui te falar de um vídeo muito louco que eu tô gravando no Game Over hoje. Polêmica? Treta? Ah, eu tô morrendo em todas, cara. Cara, eu vou sair porque vocês não estão concentrados. Não, conta, velho. Conta o vídeo do Game Over. Eu tô interessado. Não, cara. Tem um negócio que... E eles contrataram agora um jogador de FIFA. Pelo time. Tem um time lá, mó ruim. Na Alemanha, que é o Wolfsburg. Cara, o Wolfsburg é o nome do time. Parece gostoso. Eu comeria esse hambúrguer. Não pode comer hambúrguer de lobo, velho. Não? Claro, eles têm extinção. Lobo em extinção nunca, cara. Não, né? Mais fácil o mundo ficar em extinção e outros sobreviver, né? É, os lobos eles podem ficar favorizados. Não é possível. Mas daí o time contratou dois jogadores pra ficar jogando um tempo no time. Daí eu falei assim, meu, isso podia acontecer em outros jogos, né? Podia, por exemplo... Imagina no Age of Empires, se os Astecas contratassem segundinho pro time deles. Headshot! Não tem problema. Deu Headshot agora. Ah, deve sim. Salvo o gameplay. Mas tem um Sniper aqui que vai matar com um tiro. Vai aparecer minha cabeça aqui e ele vai dar um tiro. Não? Não. O Golden Gun. O Golden Gun. Você viu que o cara afastou, né? Quando você girou a arma, foi uma boa puxa. Zoldenzer! Ai, é, é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah! Você viu que o cara assustou, né? Você viu a arma, ele tem o problema. O cara disse o jogo. Me falou, meu, é o Pint Studio, cara. Não posso dizer nada contra o Pint Studio. Não, não tem como. Sabe por que o outro cara me matou? Porque ele não me viu girando a arma. Pô, esse ano não tem faca? Qual que é essa, Thiago? Essa aqui é a AK-47, é uma faca de combate Qual que é a diferença da AK-47 e essa aí? Na maioria das facas, você tem que sacar ela e armar AK não, AK já nasce armada Ah, velho Os caras de controlador contra o AK-47 Faca de combate, velho Faca de combate, eu vou arremessar essa faca Não, pega o... Dá pra arremessar? Não